Para mim é uma obra de arte, mas tu às vezes não te dá nos programas e etc, ou mesmo a cantar à noite e indo por cima, não tens algum problema a ver? Tenho, tenho, às vezes é complicado, no palco, já caí algumas vezes, portanto... Deixa-me vir ali, vamos fazer um teste oftalmológico, consegues descifrar, por exemplo, este teste oftalmológico, consegues ver tudo o que aqui está? Conseguimos só pôr aqui o teste? O que é que tens aqui? A Filomena é toda boa. Certíssimo, está certo. Está uma ótima visão, ótima visão, ótima visão. Mas olha, digo-te uma coisa, é que estamos a pensar, tu és um visionário, sempre foste um pioneiro na música portuguesa, desde os Bandemónio até aos teus projetos sexual, foste sempre um pioneiro. E a tua visão do futuro, como é que está, Brunhosa? A tua visão do futuro. Sabes que o passado está feito, não podemos mudar e temos que viver com ele. E o ser humano é um ser de futuro, é um ser que vive, vive o presente, é preciso vive-lo, é preciso vivenciá-lo, mas é um ser que constrói para o futuro. E para mim o futuro é um rio aberto, é um céu aberto, é um mundo, é aquilo que eu ainda não desvendei, é o que me fascina. Eu queria ter um Pedro Brunhosa de bolso, sempre a ter, não é? Uma pessoa está cheia de estresse, de repente tiras o Pedro e o Pedro diz essas coisas maravilhosas, depois escreve músicas lindíssimas. By the way, fiquem conosco até ao final porque o Pedro vai cantar para nós e a música é linda e é um piano de cauda e aquilo é lindíssimo. Mas vamos... Mas temos aqui uma plaquinha e vamos testar só a nossa visão de futuro, a tua e a minha e ver quem é que... Oh, plateia, vocês também têm uma placa, não é? Muito bem. Então, o vídeo, nós vamos ter um vídeo, vamos frisar o vídeo e só temos que dizer se achas que vai acontecer uma cena épica ou uma cena trágica. Vamos lá ver o primeiro vídeo, pode-se ver aqui deste lado. Vamos ver se... Ok. Ok. Ai. Ok. O que é que vai acontecer? Achas que vai ser épico? Eu acho que... Eu acho que isto vai ser trágico. A plateia também está dividida. E está muito na delícia. Ok, tu dizes épico, eu digo trágico. Bora ver. O que é que vai acontecer aqui? Isto não vai ser louco. É épico! É épico! É épico! Como é que ele não se perdi todo? Que maravilha! Só podia ser. Bom, pedra brilhosa 1-0, claramente. Temos mais algum. Vamos lá ver. Próximo vídeo. Olha, isto... Lindíssimo, não é? Muitas meninas hoje em dia usam isto como um exercício físico. Oi! O que é que vai... É pá, isto vai ser trágico, meu. O que é que tu achas? Isto vai ser trágico. Estás dividido? Tu achas que vai ser trágico? A plateia... Ah, ali malta que acredita. Ali malta que... Exato. Que acredita no talento. Pá, bora lá ver o que é que vai acontecer à menina. Bora lá. É épico ou trágico? Pá, é um bocado trágico. Pedro Brilhosa 2-1. Bora lá, vemos mais um. Nunca sabe o que é que pode aparecer aqui. É pá, isto não tem hipótese. É pá, isto vai ser épico, eu tenho fé nestes malucos. Trágico. A plateia também está dividida, mas há mais malta que acha que é trágico. Eu tenho fé. Bora, malucos, deem tudo o que têm. Vamos ver. É pá, isto foi épico, desculpa. Isto foi épico. Dois iguais. Foi as duas coisas. Foi épico ao trágico. Estava já pelo cómico, não é? Isto foi ótimo. Épico ao trágico. É. Dois igual. Dois igual na visão do futuro. Vemos mais um, só para ver o que é que dá. Tá. Ok, espera aí, espera aí. Foi épico até agora, agora vai ser trágico. Foi épico até agora, agora vai ser trágico. Pai, eu vou dizer que isto é épico e que o maluco vai continuar a fazer uma série. A plateia também acha que foi mais épico. Vamos ver. Espera aí, espera aí. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Oi, oi. É épico, é épico, é épico. Vai tudo bem, agora. Vem final para o outro. Temos o último. Temos, desculpa. Temos o último, vamos ver o último vídeo. Bora lá. Ai, não é o último ainda. Epá. Epá. Isto vai ser trágico, meu. Tu dizes épico. Vai saltar a tampa. Bora ver. Tu dizes que vai saltar a tampa, vamos ver. Tu vai saltar a tampa. Eeeeh, grande ninja. Piedra Peringosa. Peringosa está a ganhar. Vamos ver o último vídeo. O que é que acontecerá no último vídeo? Bora lá. Foi épico atrás e poético. Foi lindo. Foi lindíssimo. Eu costumo ver as garrafas assim. Exato. O que é que acontecerá no último vídeo? Não se esplanada. Não se esplanada. Grande retutiva. Piedra Peringosa. Isto vai ser épico. Isto vai ser épico. Épico. Solta ao vivo. Isto vai ser épico, malta. Bora ver. Épico. O maior. O maior. O maior. Não estás sozinho, não estás sozinho, porque olha o que é que me aconteceu aí há uns dias. Não estás nada sozinho. Onde é que está acontecendo? Foi aqui mesmo, queres ver? Vamos embora. Vamos embora. Vais, vais. Por acaso foi lindíssimo, não foi? Mas sabes que anda um homem a fazer música a vida inteira e depois é conhecido por isto. É terrível. Mas eu acho que o Miles Davis, que é um grande músico de jazz, que conhece, fez música durante 70 anos, desde o Burst of the Cool, o seu primeiro disco, até o último, que é o Tutu, se não me engano. E um dia veio uma miúda até com ele num aeroporto e pedindo um autógrafo. Uma miúda novinha. E ele disse, ah, mas conhece a minha música. Ela disse, não, mas tu não és aquele que faz o reclame de uma malta, porque ele faz o reclame de uma outra. O Miles Davis. Todos pagamos este preço. Exato, todos pagamos este preço.